É o meu menor Tu não ouviu, Tantaná? Ouviu já? Tá que desenrola? Tem só uma quedinha no tom maior Rapaz, olha aí, já vai Se pode arrochar Vamos fazer um teste Vamos fazer um teste Se a galera conhecer a música da carroça Você gravar ela Alguém aí conhece a música da carroça? Conhece? É Ir na carroça Fora tudo que ela gosta Deu na carroça Eu vou tomar tudo certo Eu vou tomar tudo certo Eu vou tomar tudo certo Eu vou tomar tudo certo